Política vai Política da Ação Social Política do Arrejamento Cultural Toleragem Política Governamental Toleragem Política Vitacional e Ambiental Toleragem Política vai, política tem, política com, coragem Política vai, política tem, política com, coragem Política da arrecadação, descarada, toleragem Política da câmara, escudorada, toleragem Política da falência, anunciada, toleragem Política, política tem, política com, coragem Política da falência, toleragem Política da falência, anunciada, toleragem Política, política tem, 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 Política vai, política tem, política com, voltagem Política vai, política tem, política com, voltagem Transcrição e Legendas Pedro Negri